E aí, bom dia pessoal, tudo bem? Tô aqui em Belo Horizonte, aqui na fazendinha, aqui na Serra do Cipó, aqui. Vim aqui pra fazer um... ajudar o pessoal aí de uma imobiliária aí, pra fazer a apresentação de uns terrenos aqui na fazendinha aqui, ó. Olha que legal, vamos fazer um voo aqui, vou mostrar a fazenda aí, a gente vai... tem um rio aqui, a gente vai gravar o rio, mostrar a fazenda aí, todos os gados, coisas que tem aqui, que eles vendem os terrenos. Tô com o amigo Renato aqui, que é corretor aqui, e ele vai ficar com o meu drone aí, o Mavic Mini, eu vou tá vendendo, eu vou tá mostrando pra vocês aí, beleza? Se você chegou no canal aí, é novo, se inscreve, aí embaixo aqui, ó, aqui no meio aqui, vermelhinho aqui, se inscreve, deixa um like, se inscreve no canal, e eu vou entrar agora lá dentro, mostrar, tomar um café, mostrar pra vocês aí, beleza? E colocar a máscara aí, beleza? Se inscreve no canal aí, deixa um joinha, e assiste o vídeo e comenta aí, beleza? Vamos lá, vou tomar um café lá dentro, colocar a máscara, tomar um café, vamos lá. Com o Renato aí, o Renato é o que vai ficar com o Mavic Mini aí, o Nilson aí, são os corretores aqui, o pessoal... A Denilson. Tá tomando... A Denilson. E tamo aqui, ó, o pessoal, ó, tomando um cafezinho aí aqui agora, reforçar pra gente conhecer aí um pouco do... da área aí. Beleza, pessoal? Isso aí, ó. Lançamento, painel. É, o pessoal tá tudo ali, tomando um cafezinho, e eu vou tomar meu café também, e depois eu vou mostrar as imagens pra vocês, beleza? Vamos lá, fica aí no canal e acompanha aí. Voando aqui, ó o rio que legal. Ó o riozão. Segue lá pra baixo. Vou virando aqui. Lá embaixo tem um... Olha o rio, ele desce. Faz uma volta legal. Primeira vez que eu tô voando aqui, olha. Segue lá pra baixo e vai. Tá. Tá bom de subir. E aqui é a vargem e a propriedade, ó só. A fazenda. Olha só que bonito. Deixa eu dar um centímetro e vamos... Voltando aqui agora. Tá legal aqui o rio. Tá bom de subir. Bem legal, né? E ele segue lá pra cima e vai embora. Aí. E vamos trazer ele na minha direção agora. Tô sobre o rio. Opa, eu tô lá em cima aí, ó. E aí. Deixa eu baixar aqui. Deixa eu ver se eu consigo ver o... Rapaz aí que veio junto comigo. Ah, eles ali. Eu tô vendo aí. Deixa eu ver se... Aqui no rio. Não dá pra ver eles, não. Vamos... Voltar. Vamos... Embora. Mostrando aqui. Vê que legal. Tem um milharal ali. Vamos na minha direção aqui. Deixa eu subir um pouquinho mais a câmera. Olha eu ali, ó. Esse pessoal aqui que tão passando aqui é o que vão... Comprar terra aqui, ó. Deixa eu... Vim ainda abaixando ele. Ó, mostrando aqui, ó. Que legal. Esse pessoal aqui vai ver tudo, ó. Estão indo tudo pra ver as terras. Pra ver as fazendas. E esses pessoal veio comprar aqui, ó. Olha só o tanto de carro. Ó, vamos... Vamos tentar seguir um pouquinho eles. Pra mostrar, ó. Ó. Vamos. Deixa eu... Olha só que aí, ó. Olha só. Tanto de carro. Que legal. O pessoal vai conhecer toda a fazenda. Deixa eu subir um pouquinho mais. É bem grande a propriedade. Ó. Tem vindo outro carro lá. E aqui... É o final da fazenda de Visa. Tem uns carros ali também. Vamos até ali. E vamos... E vamos voltar aqui. Que dá pra... Passar tranquilo. Ó. Os automóveis aqui. Tô vindo... Na minha direção agora. Eu tô bem lá embaixo. Deixa eu ver lá. Que eu ouvi o barulho aqui. Eu já... Aí eu tô... Depois daquela curvinha. Ah, eu tô vendo já. Tô vendo o barulho. Ó, que legal. Olha eu lá. Olha eu aqui. Chegamos. E aí, pessoal. Fiz o voo aqui. Eu tô aqui no carro esperando. O pessoal foi... A conhecer as levas aqui da... Da fazenda. Aqui eu tô passando o carro. Já fiz o voo com o drone. E tô aqui esperando aqui. Que os... Os caras foram até lá embaixo. Lá, ó. Atrás dessas áreas. Passa um rio enorme. Eu fui lá. Fiz a filmagem com o drone. E tô aqui aguardando agora. E vem mais carro aqui, ó. Pra conhecer lá. Tá vendo? Vou esperar aí. Depois levantar o drone em outro ponto aí. Olha aí o tamanho do boi. Tá bom? Lá tem um cavalo lá embaixo. Olha só que legal. Aqui na fazenda. Aqui em Belo Horizonte. Olha só o tamanho do... O bicho nem mexe. É isso aí. Deixa eu abaixar um pouquinho mais. Aqui é a entrada da propriedade, ó. Olha que legal. Vou tá mostrando pra vocês. Olha que bonito. Pessoal, aqui é próximo a Belo Horizonte. Estância Paineiras do Rio. E aqui eu tô mostrando a entrada da fazenda aqui pra vocês. E eu vou subir até na sede aqui. Onde que eu tô. E vou tá mostrando... Fazendo um voo aqui. Aqui é a entrada da fazenda. Ao fundo vocês estão vendo o rio. Tá vendo? E aqui é a entrada da propriedade. Olha que legal. Aqui é a sede da fazenda. E o drone vem vindo lá. E... Você tá na onde? Eu tô subindo a entrada aqui. Olha que bonito. Olha os carros aqui. Tem uns bois. Olha que legal. A fazenda. Tem um boi ali. Vamos de lado aqui. Mostrando pra vocês. Aqui estão vendendo só a sede aqui por R$ 650 mil. Que tem essa propriedade aqui. Olha que legal. Deixa eu fazer aqui dar uma volta. Olha que legal. Olha que legal a propriedade. A gente tá circundando aqui a propriedade. Olha que bonito. Que propriedade bonita, hein? Aqui próximo a... Próximo a... Belo Horizonte. Essa é a sede da propriedade. Tem um rio lá no fundo. Tá vendo? Os pessoal estão aqui que vieram visitar a propriedade. Olha que bonito. Tá mostrando aqui pra vocês. Vou circundar. Olha que legal. Tem essa casa ali. Aquele curral. E aqui a sede. Uma caixa d'água ali. E lá embaixo tem um rio, ó. Tá vendo? Olha que legal. Tem uma lagoa. Olha. Tem uma lagoa e tem um rio, ó. Olha que bonito. Olha. Que legal. É isso aí, pessoal. Eu queria... Vamos ver se eu consigo... Tá mostrando pra vocês o rio lá embaixo. Deixa eu ver aqui. Tá com 24%. Vamos ver se eu consegui até lá embaixo. Lá mostrando. Mais ou menos pra vocês. Deixa eu mudar a moda esporte. Vamos lá. Tem C2V. Olha que legal. Que bonito. Vamos até lá naquela lagoa e vamos voltar rapidinho, rapidinho. Deixa eu abaixar mais aqui. Dá pra mostrar pra vocês a lagoa. Tem uma lagoa bonita lá embaixo, hein? Lá na 20V. É, eu tô indo lá, ó. Deixa eu ver. Eu tô indo lá na lagoa. Você filmou ela? Não, eu tô filmando aqui e tô mostrando aqui a lagoa. Vou até lá, ó. Pra dar uma mostrada rapidinho. Tem 20% de bateria, mas dá pra voltar. Ó, top demais. Só pra mostrar mesmo, né? Bom demais. O rio dá pra mostrar. Bateria fraca. Olha só que lindo. É uma pena que eu vou ter de retornar aí. Olha só que lindo. Deixa eu já virando aqui, já fazendo um círculo. Já tá voltando. Lá pra cima. Aonde que eu vim, ó. Lá. Eu tô lá na... Olha só que legal. Vou abaixar aí um pouco mais aqui. Eu vou ter de voar. Gente, o barracão lá. E é isso aí, né? Vai encerrar o vídeo aqui, pessoal. Mostrando aqui a... A sede aqui, ó. Olha só que bonito. Eu vou pousar aqui. Vou tá pousando aqui, ó. Na sede. Pra mostrar pra vocês. Que legal. Chegando aqui na sede da fazenda. E vamos encerrar o vídeo aqui. Vamos. Tá mostrando. Aqui chegou. E, ó. Olha eu ali. Cadê ele? Tá ele aqui. Tá aqui, ó. E aqui a gente vai encerrar o vídeo, viu, pessoal? Então tá pulando a lagoa lá embaixo. Você tá falando, hein? Já tá gravando. Eu tô gravando o áudio, é. Aqui. Aqui são os corretores. Aqui. Os pessoal aqui. Alguns compradores aqui. E vamos encerrar aqui. Dá um tchau aí. Dá um tchau aí. Que vamos encerrar. Fazendo assim, ó. Ó. Só mostrando a propriedade pra vocês aí, pessoal. Isso aí. Olha que legal. Que bonita. Foi o rei. Top. Ó. Tá.